Olha só, gente, cancela do verbo cancelar. Ato de observar outra pessoa agindo de forma bizarra e... Hum... Ah, vou cancelar. Cancelou! O contrário de alivia do verbo aliviar, que significa... Hum, tá tudo bem. Ou seja, vamos ver quem será cancelado ou aliviado pela Tina. Roda a vinheta! Tina, é o seguinte, a gente vai jogar o cancela ou alivia. Se você quiser cancelar essa situação, se você não concordar com a pessoa, aperta o botão. Se você achar que tudo bem, passa batido, alivia. Perfeito. Beleza? Vamos para a primeira situação, porque é o seguinte, diz o ditado que não se faz omelete sem quebrar os ovos. O problema é quando tem pouco ovo e alguém querendo fazer fígado, a milanesa. Vixe do céu! Não comeu ovo nem ontem, nem anteontem. Para mim dá. E eu já tenho dois ovos por dia. Ué, é isso? Não, você não tem dois ovos por dia. Tenho sim. Não, voltei. A gente já comeu no grupo porque eu tenho dois ovos por dia. Não, não comeu não. Porque eu não como carne. Não, não, mas tem soja. Porque sobram sete ovos. Isso, mas a gente quer usar para fazer milanesa, figura milanesa também. Fico passando fome porque eu não como carne. Aí para fazer milanesa, eu não posso comer dois ovos. Por dia não. É muita sacanagem. Você quer comer 16 ovos? Mas eu concordo contigo de, tipo, se você só come o bagulho e tem que deixar ovo para fazer milanesa, que é um bagulho a mais, tá ligado? Não faz sentido, entendeu? Ovo virado é o título do nosso VT. E aí, que polêmica, hein, Ana Clara? Tina? O que você acha, Tina? Vai cancelar. CLAU! Cancelado! Por quê? É, a Bruninha é um pouco preguiçosa. Ela não gosta de cozinhar. Ela diz que perde muito tempo cozinhando com uma coisa que vai acabar em cinco minutos. E aí uma proteína que dá para fazer, uma abombrinha. Acho que dá para equilibrar. Eu não participei desse todo mundo concordou dos ovos. Não, não tem isso. Daria, mas acho que dá para pegar outros alimentos, principalmente da shape. Então, peraí, você cancelou a Bruna? Cancelei. Claro, ela não quer essa atitude. Não quer dar dois ovos. Não, porque, pô, a galera vai fazer fígado à milanesa. Também podiam ter evitado a milanesa para dar dois ovos para a Bruna, não? Mas assim, é uma casa, cada um com as suas opiniões, né? Fora que a Bruna perde muito a estaleca e a área financeira me importam muito. Não, porque eu acho que a Bruna perde muito a gente em um para 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 um